Obrigada à Câmara, obrigada ao Sporting Clube de Braga pela colaboração que nos deu e a todas as sociedades desportivas que estão a lutar para terem um lugar aqui na Final Four em Braga. O reconhecimento do trabalho de uma grande equipa. Sermos hoje aqui reconhecidos como o evento do ano, quando estavam mais cinco eventos em concurso, no ano em que Braga foi a cidade europeia do desporto, é de facto o reconhecimento de que vale a pena. Obviamente não o teríamos feito sozinhos, fizemos-o porque tivemos a colaboração do município de Braga, mas fizemos-o porque as sociedades desportivas finalmente acreditam que esta taça é uma taça que vale a pena lutar por ela. Foi uma aposta completamente ganha, daí que nos próximos dois anos a Final Four continuará em Braga. E penso que este prémio foi merecido. Qualquer um dos eventos foram eventos extremamente importantes e impactantes para a cidade, mas sem dúvida que a Final Four foi aquela que movimentou mais pessoas e que envolveu mais a cidade. Por isso estou de parabéns.